A CIDADE A CIDADE O PODER Que mais ordena Terra da fraternidade Grande Vila Moreira A CIDADE A CIDADE A CIDADE Grandula, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandula, Vila Morena, Em cada voz de igualdade, o povo é quem mais ordena, a sombra de uma cidadeira, que já não sabia idade, Jovei-te por companheira, Grandula a tua vontade, Grandula a tua vontade, Jovei-te por companheira, a sombra de uma cidadeira, que já não sabia idade, Jovei-te por companheira, a sombra de uma cidadeira, que já não sabia idade, Jovei-te por companheira, que já não sabia idade, Obrigado.